Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e você está em mais um Momento Antagonista. Momento Antagonista é o momento da denúncia, o momento das informações quentes, dos bastidores exclusivos. Quem está acompanhando o site viu, a gente deu uma sequência de matérias sobre um caso fantástico, de uma sofisticação, possivelmente envolvendo crime. É uma suspeita ainda, será investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, de um negócio que envolve Guido Mântega. Não envolve diretamente, mas envolve indiretamente. Esse negócio, ele foi chamado, foi batizado de Projeto Alfa. O que era o Projeto Alfa? Ele foi construído, elaborado em 2011 e concluído em 2012. O Projeto Alfa, ele envolve a locação de um imóvel, de um edifício, andares de um edifício, para a subsidiária do Banco do Brasil, a BB Mafia, a subsidiária de seguros do Banco do Brasil. E essa empresa paga mensalmente 33 milhões de reais por esse aluguel. Mas, tudo bem, aí vocês vão perguntar, mas e daí, Cláudio? O que tem a ver isso aí? Bom, primeiro que há suspeita de que esse aluguel seja super avaliado. A gente conversou com especialistas do setor e disseram, olha, esse metro quadrado aí está muito alto. Isso deve estar dando um prejuízo para a BB Mafia enorme. Essa empresa podia estar alugando qualquer outro imóvel aqui em São Paulo muito mais barato. Mas o grande negócio aí envolve não só o pagamento desse valor por 19 anos, mas também a construção desse imóvel sem que os beneficiários desse contrato tenham precisado desembolsar um centavo. Eu vou explicar para vocês, é como se eu fosse, eu, Cláudio, fosse ao Banco do Brasil lá e dissesse para eles, olha, ou a própria BB Mafia, dizem, BB Mafia, é o seguinte, vocês não querem mudar de sede? Vocês não querem vir para aqui, para um imóvel aqui e me pagar, fazer um contrato de aluguel comigo e me pagar 33 milhões por ano durante 19 anos? Aí a BB Mafia vai dizer, tá bom, Cláudio, a gente vai fazer isso, cadê o imóvel? Eu falo assim, não, eu não construí ainda, mas se você firmar esse contrato de aluguel comigo, eu vou usar esse contrato para captar recursos no mercado. E com esse recurso eu vou construir o imóvel e aí vou poder alugar para vocês. Gostaram? É um grande negócio ou não é? E agora vocês imaginem que quem fez isso foi uma dupla de pessoas ligadas ao ministro da fazenda, né? Debaixo de quem estava aí o Banco do Brasil e a BB Mafia. Então, gente, olha, desculpa, mas realmente os indícios são fortes de que tem alguma coisa errada nisso aí. Vitor Sandri e Henrique Peters, Henrique Peters é um personagem novo que a gente trouxe aqui com exclusividade, é sócio do Vitor Sandri. Vitor Sandri já é conhecido, já está sendo investigado nas elotes por suspeita de compra de decisão do CARF. CARF, que é o Conselho de Recursos Fiscais, né? Subordinado a quem? Uma chance, hein? Ao ministro da fazenda. Quem era o ministro na época? Guido Mântega. Guido Mântega, inclusive, gente, teve que prestar depoimento à Polícia Federal por esse caso lá do CARF. E ele disse, não, eu conheço o Vitor Sandri da década de 90, nós fizemos algumas transações comerciais, ele tem uma construtora, ele fez incorporações nos terrenos que eu tinha e etc. Nada mais do que isso, né Guido Mântega? Olha, a gente sabe, Guido Mântega e Vitor Sandri, inclusive, passaram o carnaval juntos em 2007, 2008, e nesse carnaval eles foram surpreendidos, bandidos, sequestraram eles, fizeram, mantiveram eles em cárcere privado, foram, usaram deles para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, isso aí saiu na imprensa, curiosamente acionaram até o ministro da justiça na época, e curiosamente o Guido Mântega nunca registrou ocorrência disso, mas estava lá, curtindo o carnaval na casa do Vitor Sandri, na chácara do Vitor Sandri, então dizer que só conhece ele por relações comerciais lá atrás e tal, olha, é só conversa para boi dormir, né Guido? Então, esse personagem, Vitor Sandri, aparece aí fazendo negócios milionários, porque esse negócio envolveu 230 milhões para compra do terreno, recursos que foram captados ainda não se sabe aonde, não se sabe quem bancou isso, há outras suspeitas aí que a gente está atrás para descobrir, e conseguiu firmar um contrato de aluguel por 19 anos, em 7 anos ele quita o custo desse edifício e vira dono, né, desses andares, num edifício inteiro, foi construído lá em São Paulo, às margens do Rio Pinheiro, um edifício moderno, lindo, construído por quem? W Torre, investigada aonde? Lava Jato. Aí vocês vão perguntar, tá bom, mas eles fizeram a emissão desses títulos, né, quem geria o fundo deles? BTG, investigada aonde? Lava Jato. Será que tem algum problema nessa operação, gente? Gente, eu só desconfio, eu acho que tá tudo certo, tá tudo legal, né, vamos ver o que o Ministério Público Federal acha. E o mais interessante aí, ou quer dizer, mais uma cereja no bolo, é o fato de que você, todas essas transações, toda essa transação, todas as negociações em torno dessa transação foram acompanhadas de pé por Paulo Caffarelli, atual presidente do Banco do Brasil. Paulo Caffarelli, todo mundo sabe, amicíssimo de Guido Manta, igualmente de confiança, Guido Manta, que foi seu secretário executivo no Ministério da Fazenda, né, foi vice-presidente da área de, né, da área que cuidava desses assuntos aí, bebê máfia, etc., ele era copiado em todas as mensagens, nós publicamos os e-mails. Então ele acompanhou esse negócio de cabo a rabo, né. Caffarelli foi nomeado presidente do Banco do Brasil por Michel Temer, ele é um daqueles petistas que eu canso de dizer aqui que caíram pra cima, né. Caffarelli caiu pra cima, virou presidente do Banco do Brasil. Vai precisar explicar, Caffarelli, Guido Manta, alguma explicação, né. Mas não precisa explicar pra mim, não, explica lá pro Ministério Público, explica pra Polícia Federal, tá bom? Gente, é isso, olha, mais cedo, só pra registrar aqui, também publiquei detalhes da história do FIFGTS que a gente trouxe ontem, né, tá dentro daquele escândalo de um trilhão que tá sendo investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e nós descobrimos aqui que a Odebrecht é um das principais beneficiárias do FIFGTS. Seis bilhões, três só pra ela e mais três pros projetos em que ela participa. De onde mais essa empresa tirou dinheiro, gente? Tirou dinheiro até do Fundo de Garantia do Trabalhador. Eu espero que a Odebrecht tenha colocado isso na sua delação premiada, né, porque se ela não falou do FIFGTS que já é um escândalo, e não há como a gente imaginar que ela tenha recebido esses recursos sem pagamento de propina, já que, pelo visto, era ali o modo de operação, era o modo desoperante, né, de Geddel, de Cunha, de Marcos Vasconcelos, dessa turma toda aí, né, então é difícil a gente imaginar que não tenha rolo. Então, esperamos que ela tenha contado os detalhes disso na sua delação premiada. Bom, muito obrigado aí pela audiência, espalhem o vídeo, as pessoas precisam saber, você precisa saber, todo mundo precisa saber o que tá acontecendo. Espalhem o vídeo, curtam a página, nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista, um grande abraço.